Em alguns municípios sudoestinos, as chuvas dos últimos dias chegaram a atingir os 60 milímetros. A água tão aguardada veio acompanhada do frio e, mesmo assim, não resolveu o problema da seca na região. Há alguns meses, o sudoeste enfrenta uma crise hídrica e o volume de chuva do último final de semana não foi suficiente para recarregar os lençóis. Tem cidades em que o sistema de rodízio ainda está sendo adotado. Hoje estamos com Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste com rodízio e dando apoio, transportando água de realeza para Pranchita para complementar o abastecimento. Mas, mesmo assim, ainda não atende a demanda e a necessidade de manter o rodízio ainda pelos próximos dias. As demais regiões estão com os níveis bem no limite, não houve uma recuperação significativa dos mananciais superficiais, então a gente está monitorando. Os dias frios também contribuem para uma baixa no consumo de água. No próximo final de semana, há uma previsão de pequenas pancadas no sudoeste. Mesmo assim, abaixo do necessário para normalizar o sistema da Sanepar. Com recarga dos mananciais superficiais, a partir de 50 milímetros, ele já atende. Mas, para os poços, tem que chegar na faixa de uns 150 a 200 milímetros. Isso de forma não momentânea, tem que ser de uma forma contínua, durante 3, 4 dias essa chuva.